Hoje eu vim falar para você sobre Cubati e alguns dados interessantes deste município que fica localizado na região geográfica imediata de Campina Grande, mais conhecido como região do Ceridó Paraibano. Antes de começar a falar sobre o município cubatiense, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal para clicar aqui no botãozinho vermelho de inscrição, ativar o sininho, deixar o seu joinha e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com o pessoal de Cubati, os grupos de WhatsApp de Cubati, de Pedra Lavrada também, de Nova Palmeira, porque não vai ficar só nesse, né? Eu vou fazer outros vídeos com os dados estatísticos de cada município, principalmente da região do Ceridó de Curimatau, aqui da Paraíba. Então, solta logo a vinheta para a gente falar um pouquinho da nossa querida Cubati. Os primeiros registros históricos da localidade que hoje configura o município de Cubati remontam ao século XVIII. Décadas depois, as ocupações se consolidaram através do translado de comitivas de tropeiros. Em 1915, a comunidade foi elevada à categoria de distrito, porém, a denominação era de Canoas. Se chamava ainda Canoas e não Cubati. Subordinada ao município de Picuí, que ficava a 62 quilômetros, que fica, né? A 62 quilômetros de distância. 23 anos depois, no ano de 1938, foi construída a igreja de São Severino Bispo, que hoje serve como matriz. O templo fica distante da capela, erguida em 1911, e que originou a cidade. Em 1943, o nome de Cubati foi consolidado. A elevação ao município veio com a emancipação política em 1959, desmembrando-se do município de Picuí. Os dados do município cubatiense, que eu vou mostrar agora para você, foram conseguidos através do site do IBGE. Segura lá. Com a área da unidade territorial em 136,965 quilômetros quadrados e população estimada em 2020, de 7.832 habitantes, o município tem a densidade demográfica de 57,18 habitantes por quilômetro quadrado e fica a 200 quilômetros da capital João Pessoa. Sua temperatura média anual está em 22,8 graus centígrados. Em 2018, o salário médio mensal estava em 1,7 salários mínimos. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava a posição 67 de 223 municípios. O PIB per capita em 2017 estava em R$ 8.141. Já a taxa de escolarização entre 6 e 14 anos de idade era de 98,3%, ficando na 53ª colocação em todo o estado. O ano de referência, 2010. Já em 2017, a taxa de mortalidade infantil média no município era de 10,75 para 1.000 nascidos vivos. Com o ano base, em 2018, o município possuía 1.160 veículos, distribuídos entre automóveis de passeio com 446, caminhões com 38, caminhonetas com 88, ônibus e micro-ondas com 15, reboques com 15 e motocicletas com 554. Considerada a capital dos Supertrós, evento que leva milhares de pessoas todos os anos, desde o início da década de 90 e já consolidada no calendário esportivo do Nordeste, Cubati tem limites geográficos como Pedra Lavrada, Ceridó, Oliveiros, Sossego e Barra de Santa Rosa. Então eu deixei aqui para você um resuminho sobre o município de Cubati, seus dados estatísticos, claro que faltam muitos, isso aqui foi um resumo que eu fiz, mas dá para entender melhor o que é Cubati, e nos próximos vídeos virão outras cidades da região do Ceridó e Curimatau paraibano. Obrigado. Obrigado.